Finalmente foi liberado globalmente uma das IAs mais poderosas do mundo, exatamente isso. Essa inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês hoje, o nome dela é a Kling AI, uma inteligência artificial chinesa e você consegue criar vídeos a partir de textos e você consegue também animar imagens estáticas. Eu vou mostrar pra vocês na prática e vou testar pela primeira vez essa ferramenta. Essa IA foi liberada globalmente alguns dias atrás e eu vou mostrar pra vocês na prática. Vamos lá? Primeiro eu vou mostrar esse primeiro site que eles começaram a divulgar. Nesse site você não consegue criar nada, é um site que ele está em chinês, então sugiro você dar um botão direito e fazer um translator dele pra português pra facilitar aí a sua vida e a minha também. E olha só que legal, aqui na home do site ele já traz alguns exemplos. Olha o prompt que foi utilizado pra criar esse vídeo, ó. Uma mão derrama leite em um jarro de leite de aço com uma xícara de café sobre a mesa. Pessoal, esse vídeo aqui foi criado em menos de 5 minutos a partir desse texto. Vamos pegar aqui, olha só essa que legal. Um panda gigante tocando guitarra à beira do lago. É impressionante a qualidade dos vídeos dessa inteligência artificial. E o mais legal, você pode também animar imagens estáticas. E agora eles liberaram o site oficial globalmente, que é o clingai.com. Então já está liberado pra qualquer país do mundo esse site. Então sugiro aí você também fazer um translator pra português. Aqui entrando no site, a primeira coisa que você vai fazer é um cadastro. E é muito legal que os chineses liberaram aí 66 créditos por dia pra você utilizar essa inteligência artificial. Esses créditos aqui você vai conseguir criar entre 5, 10, 5, 6 vídeos. Eu já fiz o meu cadastro. É só você ter o e-mail, ele não pede celular, cartão de crédito, nada. Você se cadastrando, você já vai cair nessa página onde você pode escolher. Criar imagem com o e-mail ou criar vídeos com inteligência artificial. Antes da gente testar, vamos ver aqui alguns vídeos que foram criados. Olha só que legal. Olha que bacana o resultado desses prompts. Olha aqui, um gato fofo caminhando entre flores com luz de fundo. Olha que legal. Olha aqui, um cavalo abaixa a cabeça para comer grama e o vento sopra sua cauda. Pessoal, a qualidade desses vídeos é muito grande. Já tem vários profissionais de inteligência artificial criando campanhas que até então eram gastos milhões de dólares pra ser produzidas. E agora a gente pode criar esses anúncios, essas campanhas, através da inteligência artificial. Bom, aqui você clicando em aí vídeos, a primeira coisa que a inteligência artificial vai te pedir é o seu prompt. É você descrever aqui de uma forma criativa o que você gostaria. Então, o que a gente sempre diz aqui no canal IaBásico, quanto melhor o seu prompt, melhor será o seu resultado. E você tem aqui uma quantidade de 2.500 caracteres pra você fazer isso. E depois que você digitar o seu prompt, você pode escolher se você quer um vídeo de 10 ou 5 segundos. E você vai escolher também se esse vídeo vai ser wide, ele vai ser na vertical, na horizontal. Só que por enquanto, esse de alta qualidade, o recurso de alta qualidade será lançado em breve. Então fica ligadinho aqui no canal IaBásico, assim que eles liberarem esse recurso, eu já vou mostrar aqui pra vocês. E tem uma outra coisa muito legal que você consegue também colocar o movimento da câmera. É horizontal, é vertical. Aqui tem algumas novidades, por exemplo, mover para baixo afastando o zoom. Eles estão falando que em breve eles vão lançar. Mas nós vamos testar as funcionalidades que estão disponíveis atualmente nessa inteligência artificial. E depois nós vamos fazer um teste também, onde você pode subir uma imagem estática e você animar essa imagem, gerando um vídeo com a inteligência artificial da Kling AI. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o primeiro vídeo. A inteligência artificial, você pode utilizar um prompt em português, mas eu sugiro você utilizar em inglês, porque essa Ia é super nova, ela foi lançada dois dias atrás e eu estou fazendo o primeiro teste aqui em primeira mão. Eu não criei nenhum vídeo com essa Ia ainda. Então eu já criei aqui um prompt e nesse prompt eu estou falando ali que eu gostaria de um adorável budogue branco e bege, com a cabeça para fora da janela do carro, o vento soprano, sorrindo e mostrando a língua. Vamos ver o resultado desse vídeo. Então eu não coloquei nenhuma referência de imagem, só o meu prompt aqui pedindo esse budogue aqui com a cabeça para fora do carro. Bom, aqui no movimento de câmera eu não vou colocar nada. E eu esqueci de falar para vocês aqui, em prompt negativo, você pode negativar o que você não quer que apareça no vídeo, por exemplo. Eu vou colocar aqui, eu não quero que apareça texto nesse vídeo e... Não, só texto mesmo, pronto. Eu vou deixar aqui que eu não quero que apareça nenhum vídeo nesse... Desculpa, nenhum texto nessa imagem. Bom, agora é só você clicar em gerar. Bom, primeiro teste que eu estou fazendo com essa inteligência artificial. Vamos esperar aqui e ver em quanto tempo ela vai me gerar esse vídeo. Eu já utilizei outras inteligências artificiais, inclusive já compartilhei com vocês aqui no canal IaBasico. Por exemplo, a Luma Labs AI, a Pica Labs também, Pica Art, desculpa. Eu já mostrei aqui no canal IaBasico e eu já criei até um mini anúncio de um cachorro que é piloto de caça. Você pode conferir também acessando o nosso canal IaBasico no Instagram. Bom, a gente está completando aí quase um minuto. Pelo que eu li no material da inteligência artificial, ela pode demorar aí até 3 minutos para criar esse vídeo. Lembrando que nós estamos criando aqui vídeos de 5 segundos. Aqui em cima, estava 66 créditos, agora 56. Então, eu estou gastando ali 10 créditos para criar esse primeiro vídeo. Foi como eu falei, talvez esses 66 créditos aí você vai conseguir criar entre 5 e 6 vídeos, tá? Mas o legal é que quando você terminar esses créditos, no outro dia, 24 horas depois, ele vai recarregar e você consegue criar esses vídeos gratuitamente com essa recarga automática. Por enquanto, eu não encontrei nenhuma opção de você pagar para você ter mais créditos, mas com certeza, como todas as inteligências artificiais, eles estão lançando, liberando grátis para todo mundo utilizar. Isso é muito bacana, porque eles vão receber vários feedbacks dos usuários, eles vão começar a verificar vários vídeos que os usuários estão gravando na internet, até para eles melhorarem realmente a ferramenta de inteligência artificial. Bom, ele já chegou ali em 50% do nosso vídeo. Depois que ele criar esse vídeo, nós vamos fazer um outro teste, que é imagem para vídeo. Aí, já muda todo o sistema aqui. A inteligência artificial, ela vai considerar a imagem que você vai subir e depois ela vai considerar o prompt que você vai colocar. Então, ela já vai ter uma base da imagem para criar esse vídeo. Então, já já ela vai terminar. Enquanto a inteligência artificial está terminando de criar o meu vídeo aqui, o meu primeiro vídeo, vamos dar aqui mais uma olhada nos vídeos que eles deixaram de exemplo no site. Um coelho branco de óculos sentado em uma cafeteria, tomando café ali, lendo o jornal. É simplesmente incrível, é absurdo o resultado dessa inteligência artificial. De todas que eu utilizei até agora, eu utilizei a Picard e a Luma Labs AI, dessas duas a Luma foi a melhor e essa é a terceira que eu estou testando. Mas, pelo que eu já ouvi falar, nenhuma inteligência artificial geradora de vídeo ganha dessa aqui. Olha só a qualidade. Olha ali. É um menino chinês de óculos saboreando um delicioso cheeseburger. Com os olhos fechados. É incrível. Olha isso aqui. Um gato branco dirigindo um carro. Olha aqui, olha. Um cachorro de óculos escuros caminha pela praia de uma ilha tropical. É absurdo. Então, você pode fazer várias montagens e você ir criando vários vídeos e você daqui a pouco pode ter aí um comercial de 15 segundos sem gastar um real utilizando apenas inteligência artificial. Olha, ela já chegou aqui a 74%. Já está quase pronto. Então, a minha expectativa é o quê? Que ele me mostre ali um bulldog da cor branca e bege com a cabeça para fora da janela do carro. Soprando ali vento e ele mostrando a língua. Vamos ver se realmente a inteligência artificial vai ser fiel ao meu prompt. E repetindo o que eu falei com vocês. O ideal é sempre utilizar prompts em inglês nessas inteligências artificiais. Por mais que ela compreenda outros idiomas, no inglês, pela minha experiência, o resultado é sempre melhor. Até outras inteligências artificiais, por exemplo, como o Mi Journey. Então, o Mi Journey é um IAR que eu utilizo para criar imagens. É a melhor inteligência artificial do mundo para fazer isso. E se vocês perceberem aqui, eu utilizo muito ainda prompts em inglês. Claro, a gente utiliza vários parâmetros aqui também para melhorar ainda o resultado dessas criações. Bom, mas hoje o assunto não é imagem. O assunto hoje é vídeo. E olha aí, eu acho, eu acredito que demorou aí alguns minutos para a inteligência artificial criar o vídeo. Então, eu vou expandir o vídeo aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Primeiro, deixa eu baixar ele e aumentar aqui. Então, tá aí. Gente, isso é absurdo. Eu pedi um Bulldog da cor branca e bege com a cabeça para fora da janela do carro, com a língua para fora. Agora, em menos de 5 minutos, a inteligência artificial criou essa imagem. E olha só que legal. Você pode dar um like, você pode dar uma estrelinha. E aqui você pode baixar também ou excluir esse vídeo que foi criado automaticamente com essa inteligência artificial. E aqui do lado, você consegue ver todos os seus vídeos, os vídeos que foram criados. Agora, bom, fiquei surpreso com esse resultado. Gostei muito. Agora eu vou testar subindo uma imagem e aí depois escrevendo um prompt para animar essa imagem. Eu vou pegar essa imagem que eu estou aqui com o meu sobrinho. Até para testar mesmo, para ver se quando tem dois elementos, duas pessoas, enfim, ali junto, como que essa inteligência artificial se comporta para criar esse vídeo. Aqui ela fala que tem que ser uma imagem no máximo até 10 megas e com a dimensão mínima de 300 pixels. Agora, diferentemente, eu vou fazer um teste escrevendo em português. Eu vou colocar aqui, bebê sorrindo, mexendo a barriga e homem, vou colocar sorrindo também, vírgula, saindo fumaça do fundo. Sei lá, coloquei qualquer coisa aqui. E para negativar, eu vou colocar aqui texto. Vou colocar em português também para testar e vou clicar em gerar. Olha só que legal. A inteligência artificial, ela já colocou aqui no fundo a imagem de referência e está ali. Sua criação, aproveite um coffee break enquanto finalizamos e continua fazendo a mágica, mesmo quando você sair da página. Então, olha só que legal. Você pode fechar essa página e voltar depois, como ela está falando aqui. Vai lá, toma um café e retorna. E logo ela vai mostrar ali também o resultado. E aqui em cima, como eu falei, eu estou gastando ali em média 10 créditos para criar um vídeo de 5 segundos. Então, diariamente você vai conseguir criar nesse início 5, 6 vídeos no máximo por dia com essa quantidade de créditos que a Kling AI liberou globalmente. Pessoal, isso aqui é incrível porque isso muda muito a dinâmica. Você pode utilizar essas IAs para criar vídeos interativos, para criar anúncios comerciais. Enfim, você pode criar vídeos virais para as redes sociais, TikTok, Instagram. Então, como a gente comenta aqui no canal, o limite é a sua criatividade. Porque a ferramenta poderosa a gente tem aqui em mãos, que são as inteligências artificiais. Então, a sua criatividade que vai ser o grande limite para essas criações aqui. Bom, ela está chegando ali em quase 50%. Eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto ela está criando, eu vou abrir aqui o nosso canal do Instagram. E vou mostrar para vocês aqui o vídeo que eu criei com a Luma. A Luma, na verdade, é um concorrente aqui dessa inteligência artificial. Olha só o vídeo que eu criei, o áudio não, o áudio eu peguei da internet do filme Top Gun, mas olha o resultado. Música 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 Incrível, né? Eu esqueci de comentar, eu utilizei a Runway também, eu criei ali 5 frames utilizando a Luma Labs e eu utilizei ali a Runway para criar um frame ali para finalizar esse vídeo. Então, assim, dessas 3 IAs que eu utilizei, de todas, a Luma e a Runway são as duas melhores. Agora, eu estou numa expectativa muito grande da Kling, olhando esse primeiro vídeo aqui que foi criado, vou abrir ele aqui de novo. Eu gostei muito do resultado, foi exatamente o que eu pedi, um Budog ali com a cara para fora da janela do carro, com a língua para fora da cor branca e bege. Enfim, foi exatamente o que eu esperava, o resultado. Então, muito legal, entre essas 3 IAs aí, a Kling é a número 1 para mim, para gerar vídeos. Olha lá, 71%, a inteligência artificial está quase terminando aqui. Enquanto ela termina, eu vou mostrar aqui para vocês, a Luma Labs é essa ferramenta aqui. Eles lançaram o Dream Machine há um mês atrás, então todos esses vídeos que vocês estão vendo aqui, são vídeos criados a partir de textos. Ela é uma ferramenta incrível também, você olhando aqui os exemplos, o Loop, eles lançaram também essa parte de Loop que é muito legal. Então, o Loop é como se fosse uma coisa que vai ficar se repetindo ali. Então, isso é bom que evita você ter que criar muitos vídeos para você conseguir ter um resultado de 30 ou 60 segundos, por exemplo. Mas ela é incrível também. Ah não, não é possível isso. Olha lá, o bebê sorrindo, eu sorrindo também, é impossível. O resultado é muito bom, é muito bom. Gente, olha só, eu subi essa imagem estática aqui e aí o meu prompt foi, ó, bebê sorrindo, mexendo a barriga, homem sorrindo, saindo fumaça do fundo. Olha a fumaça no fundo e olha lá, meu sobrinho sorrindo. Eu já vou baixar também aqui. Eu achei incrível esse resultado. Incrível, 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 incrível. Eu posso também abrir aqui numa nova janela. Olha isso. Caraca, muito legal, muito legal mesmo. Gostei muito, gostei muito, sensacional o resultado. Fiquei amarrado nessa inteligência artificial. Fiquei impressionado também com o resultado. Eu já estava esperando, né, liberar essa ferramenta de inteligência artificial para testar. Então, deixe aqui nos comentários no canal IA Básico o que você achou dessa inteligência artificial. Segue o canal IA Básico para você receber mais dicas e ferramentas de inteligência artificial. E não deixa de deixar o seu like. Eu te espero no próximo vídeo. E não deixa de deixar o seu like.